Agora, dia 8 de janeiro, ele esteve no médico. Quando o médico olhou para o meu pai, ele falou assim, eu estou vendo uma miragem. Ele estava andando. E ele disse, porque meu pai entrou andando e sem a bengala. Imagina o cara do médico. Com o conhecimento que você tem hoje, com a experiência que você tem hoje com as plantas medicinais, você diria que qualquer pessoa pode atingir resultados? Sim, qualquer. O que é preciso para ter um bom resultado com as plantas medicinais, Dalva? Na sua opinião. Em primeiro lugar, não ter medo. Porque a planta não faz mal para ninguém. E aí você já começa utilizando. Até mesmo porque, na época das nossas avós, a gente já era tratado com chazinho, com xaropinho, com plantas. Só que, por medo, nós deixamos de usar as plantas. Dalva, você é aluna do nosso curso há quanto tempo? Eu comecei a última turma de 2019. Você está falando sério? Foi agora. Sim, na última turma. Então, Dalva, isso significa que você entrou em 2019, foi em novembro, é isso? Isso. Em novembro. É, outubro, novembro. Então, deixa eu só fazer uma conta. Você estudou comigo em novembro, dezembro, nós estamos em janeiro. Faz três meses que você estudou. Isso, isso. Sim. Então, em três meses, você teve o resultado que você teve. E que a gente vai comentar agora, com relação ao seu pai, você teve esse resultado em três meses de estudos. Isso. É. Conta um pouquinho pra gente sobre o problema que o seu pai enfrentava. Ou enfrenta ainda. Então, há 20 anos, nem que o médico, através de exames, descobriu que meu pai tem seringomielia, que é uma doença degenerativa da medula nervosa. E isso, qual é a complicação desse problema? Cada vez que... É uma doença que até hoje não descobriram cura, tá? O médico falou, assim, tipo, um caso em um milhão de pessoas. Então, é uma coisa bem rara. Não descobriram a cura. Ainda existem estudos não concluídos sobre a doença. E cada vez que ele tem a crise, porque a doença está se agravando, ele fica totalmente debilitado. Ficando travado na cama. Que aí a gente precisa socorrê-lo pro hospital, porque ele perde o movimento dos quatro membros e também a fala. E aí, quando ele está no hospital, a gente tem que se comunicar com ele através do olhar. É do tipo assim, ó, se for sim, dá uma piscada. Se for não, dá duas. E assim a gente vai se comunicando. Então, quer dizer, nós temos aqui um caso de uma doença degenerativa, incurável, para a qual não se conhece tratamento eficiente e que causa dores e paralisia no seu pai. Isso. Qual é o tratamento convencional que ele fazia para isso? Inicialmente, começou com fisioterapia. Só que aí, o exercitar o músculo trazia uma dor forte que ele travava. Então, não dava para continuar com os exercícios. Com o tempo, o médico foi aumentando a dosagem da medicação. Ele já tratou um tramal com vários tipos de corticoide e nada estava fazendo efeito. Começou a tratar com morfina, inicialmente em comprimido. Porque a bombinha de morfina que hoje ele usa não é barato também. Quando ele conseguiu essa bombinha, foi colocada na barriga. Ela é feita de uma cirurgia, para poder colocar. Aí, a cada 15, 20 dias, o médico reabastece essa bombinha com a morfina. E a dosagem que ele estava usando, como de início, o médico começa com 1mg ao dia e vai aumentando até chegar à dose máxima da bombinha, que é de 15mg ao dia. Qual que é a dose que o senhor vai estar usando? Ah, ele estava usando 15mg ao dia. Então, quer dizer, é um estado extremamente grave do seu pai, né? Certamente avançado. E quando chega a 15mg, você tem que abastecer essa bombinha praticamente uma vez por semana. O estado do seu pai é um estado que poucas pessoas têm coragem de cutucar ali, de tentar alguma coisa. Qual foi o estalo para você? Para você falar assim, não, eu vou tratar meu pai e vou ver como é que isso acontece. Então, assistindo os seus vídeos antes, né? Porque eu comecei esse tratamento para ele até mesmo antes de começar o curso. Porque com um mês de tratamento, eu comecei o curso Autor da Própria Saúde. E eu já tinha preparado a primeira fórmula para ele assim, ah, vamos colocar essas ervas aqui porque essa aqui é anti-inflamatória, essa aqui vai ajudar a tirar a dor, né? Aí quando eu fui fazer o curso, eu falei assim, não, mas além de tratar isso, né? Deixa eu fazer a ficha anaminética do pai, porque até então eu não vi a ficha dele, né? Foi naquele negócio assim, ah, vamos tratar com essa erva, vamos ver no que que dá. Aí depois fiz a ficha, aí falei assim, não, além disso eu tenho que tratar a ansiedade, tenho que tratar o sono dele também, o sono também não estava legal, acordava muito à noite, então eu falei assim, vamos colocar várias ervas, fazer um mix aqui, só que eu não vou colocar chá, porque devido à debilidade, não teria como ficar levantando muito, né? Para ir ao banheiro. Então, por isso que eu entrei com cápsulas. E assim eu fui fazendo, com um mês eu vi que ele já estava diminuindo um pouco a dor, aí eu já fui começando a mudança de ervas. Para poder colocar assim uma que poderia auxiliar um pouco mais rápido, né? Ajudando no tratamento, né? Fazendo ajuste. Tudo bem, vamos lá, você tem um médico que acompanha seu pai, provavelmente você tem um médico. Tem. Quando você começou a usar as plantas medicinais, você levou isso para o médico? Você falou para ele, ó, vou dar essas plantas para o meu pai também? Ou não, no começo você fez? Não, nós falamos para o médico, doutor, apesar da medicina estar tratando ele, né? O senhor está aqui cuidando, acompanhando, nós fomos gratos, né? Por estar aqui com o senhor que está cuidando dele até hoje. Porém, a medicina não consegue dar um passo adiante para resolver o problema. Então, nós vamos entrar agora com ervas. E qual foi a reação do médico? Ele falou assim, legal, gostei de ver que vocês estão procurando uma alternativa. Ele não está só na dependência da medicina. Vamos lá, agora vamos para o curso do negócio. Como é que foi a evolução do seu pai ao longo desses três meses de tratamento? E como está o seu pai hoje? A evolução foi muito boa, porque ele sentia muita dor de cabeça. Por causa do problema, né? Conforme ele vai dando a crise, dá uma pressão na nuca. E que fazia com que ele tivesse uma dor de cabeça muito forte. Ele praticamente ficava fechado no quarto o dia todo. Era dia e noite. Para tentar, com a escuridão, aliviar essa dor de cabeça. Ou seja, praticamente não tinha vida, né? Porque você fica o tempo inteiro fechado no quarto, você não tem... Perdão toda a qualidade de vida dele. Totalmente. Aí, com o uso das ervas, foi melhorando, foi aliviando as dores. E na virada de ano, assim, vamos dizer, para quem gosta de falar assim, não passe de mágica. Ele ficou de pé. Foi do tipo assim, eu saí do meu quarto de manhã, olhar para o quarto dele, ver a cadeira de roda encostada no canto e meu pai sentado na sala. Uau! É, foi assim, aquela certeza. Quanto tempo que ele não andava sozinho assim? Exatamente, assim, de não andar, estar necessitando total de ajuda, seis meses. Seis meses. E ele levantou... A cadeira de roda já estava acompanhando ele aí há dois anos, né? Pouco mais. Que ele precisava, para andar 50 metros, ele não conseguia ir andando, tinha que pegar a cadeira. Ele levantou sozinho? Levantou sozinho. Por conta própria, ele foi, saiu do quarto e foi para a sala? Sim. Eu imagino, eu queria ver, eu queria estar lá para ver isso. É maravilhoso. É maravilhoso o que você fez. Quando o médico olhou para o meu pai, ele falou assim, eu estou vendo uma miragem. Ele estava andando, ele estava andando. E ele disse, porque meu pai entrou andando e sem a bengala. Imagina o cara do médico. Agora eu quero que você conte aqui, vamos entregar o ouro para as pessoas. Quais foram as plantas que você usou com o seu pai? Deve ter um monte de gente se perguntando agora. Quais plantas a Dalga usou? Como é que foi? Conta aí para a gente. Eu usei erva baleeira. Erva baleeira, sensacional, anti-inflamatória incrível. Aí eu entrei também com canela de velho. Ótimo. Erva de São João e garra do diabo. Garra do diabo. Então você usou erva baleeira, canela de velho, erva de São João e garra do diabo. Você usou essas quatro plantas no tratamento e foi isso que trouxe esse resultado para o seu pai. Isso eu usei em cápsula, tá? Que eu pedi para manipular. Porém, desde que minha mãe começou a te acompanhar no YouTube, tudo aqui em casa leva açafrão. Perfeito, ótimo. Maravilha. Inclusive para o sistema nervoso, essencial açafrão, sistema nervoso. Importantíssimo. Ele está tomando quanto a morfina agora? Baixou para quanto? Baixou para sete, né mãe? Baixou para sete. Metade, então, de 15 para sete? É, metade. E o médico já falou que na próxima consulta vai baixar mais um pouco. Ele só não pode baixar pela metade de novo. Então ele vai tirar de pouco em pouco, porque também eu já entrei com mais uma planta para ele, o chi amarelo. Perfeito, perfeito. Porque assistindo o seu vídeo, você falou lá, né? Que o chi também ajuda o corpo a não sentir o efeito da abstinência. Justamente. De jeito nenhum, essa planta é top. Eu preciso colocar ela para o pai para poder já ir diminuindo aí o efeito dessa morfina. Justamente, porque como o seu pai usa morfina há muito tempo, provavelmente o organismo dele já é um pouco dependente da morfina, né? Se você tirar tudo de uma vez, ele vai sentir a abstinência. Então, você está certíssima. Isso é que é ser inteligente no uso das plantas medicinais. O que você faz é o que me enche de orgulho, sabe? Você pensou naquilo que ninguém pensaria. Você pensou, pô, meu pai toma morfina, deve estar dependente disso. Então, eu preciso do chi amarelo para ele não sentir a dependência da morfina. Sensacional. 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 Sensacional.